Nem toda mulher que ama é correspondida pelo homem da sua vida Eu já fui uma delas Bem que te avisei desse amor, cansei Dessa vez não tem volta não, 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 não Ainda ontem o mano meu me flagou a batida É, no bar embriagada se entregando as bebida Vivendo um pesadelo aí no mês de carnaval Provando do veneno depressivo pessoal Emagrecia cada dia, mal comia, só fumava Querendo resgatar o que já era, não dava Acabularizava balos filhos a mente A recuperação é lenta, a dor é clara, evidente Aí possivelmente se encontra uma saída Ou pode ser que o rancor me siga toda vida Um gênio forte e não é segredo Já tentei mudar ao menos pra firmar no emprego Não quero que meu filho me veja nessa situação Desandar, nem pensar, nem cair na depressão E acabar nas garras de filada qualquer de aparência E não passar tudo outra vez Eu tinha 13 anos, cara já maior de idade Um homem forte e envolvente, uma idiota e docente Simplesmente acreditava em tudo que ele dizia Foi assim, dois, quatro, seis anos, tantos dias Não, não é você, nem eu quem pago Por esse caso de amor fracassado Tem gente não sentir Pagando pelo erro da gente Sou a mãe do seu filho que você nem viu crescer Nunca sequer deu valor, o que saber de entender É a dor dos meus pais, meus irmãos tem mais Sete anos em cana, as correrias, cigarros e grana Sozinha, esperada, só a liberdade Você já na primeira oportunidade Me troca por vagabundas e farra Pelas noitadas de baque Uma carreira, um tiro de coca Crack, foda O mundo dá tantas voltas, gera problemas As consequências Eu já senti Marcas da adolescência O mundo dá tantas voltas, gera problemas As consequências Eu já senti Marcas da adolescência Fora daqui, vou pra bem longe, sei lá Livrar meu filho da dura realidade Apesar Um dia ele vai saber Aí, que pai é você Quem sabe vai perdoar Se marcar de esquecer É num boteco de esquina É de longe o que vejo Você cercado de mina Bancando a mesa e o bilhar Jogando dinheiro fora Enquanto o filho implora Há sete anos Uma festa de aniversário não dá Ser vagabundo é foda Mas mãe solteira é bem pior No desespero a mãe nem pensa Se vem fácil Com suor Se a fome chega O filho chora Nessa hora o que acontece Um cara vem Quem quer E a moral você esquece Mãe, foi difícil demais Te perder Mas eu preciso esquecer O que foram capaz de fazer com você E voltar a viver O mundo dá tantas voltas, gera problemas As consequências Eu já senti Marcas da adolescência O mundo dá tantas voltas, gera problemas As consequências Eu já senti Marcas da adolescência Marcas da adolescência Marcas da adolescência ou